Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Bom, gente, passando aqui rapidinho. Hoje vai ser rápido, só para falar para vocês. Aquela estratégia lá que a gente usa no Profit dos canais de Keltner, lembra? Que eu mostrei nos vídeos atrás aí. O Carlos, nosso programador amigo aí, ele desenvolveu para rodar no MetaTrader 5. Lembra? Eu prometi para vocês. A gente vai conseguir fazer para o MetaTrader 5. Então, o robô está praticamente pronto, terminando uns testes aqui. No mini índice ele está indo muito bem, muito bem. No dólar também. No dólar também está indo bem. Só que na sexta-feira passaria ele tomou um sacodinho aqui. Mas ele tinha feito... Ele estava bem positivo. Aí, não sei, acho que foi um momento de notícia. Faz parte, né? A gente sabe que mesmo os robôs melhores do mundo, eles tomam o stop de vez em quando também. Eu vou deixar rodando mais uns dias aqui de teste, mas já vou falar para vocês o que está por trás de tudo isso aqui. Todas as novidades, depois da vinheta. Bom, gente, voltando aqui. Bom, antes de eu ir para o vídeo, antes de mais nada, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dê essa força aí para mim. Ativa o sininho para receber as notificações. E deixa aquele like cheiroso, né? O like maneiro, o like maroto para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Obrigado. Obrigadão mesmo. Esse vídeo tem que ser rápido. Bom, o robô Calango, né? O arqueiro Calango aqui, ele... É, porque eu mudei o nome para Calango porque o... Já existia um robô K1, né? Então, para não ficar igual, ficou Calango. Eu achei legal. Ficou legal o Calango. Robô Calango. Então, ele está, como eu tinha dito, né? Ele... Para quem não conhece ele ainda, né? Tem um vídeo aí que eu soltei... Vou deixar o vídeo da estratégia. Vou deixar no card aqui em cima, né? Aqui, aí em cima, aí... É, deixa eu ir aqui. Aí em cima. Para você assistir lá. Eu falo sobre a estratégia para você operar no manual dela. Lá no Profit, né? No mini índice, no Profit. E... Aí ficou tão boa a estratégia que um amigo nosso automatizou ela, né? Lá no Profit. Lá tem o robozinho, lá. Está fantástico. É... Aí o Carlos... Eu trocando ideia com o Carlos. Falei, dá para automatizar no meta 3 dele? Falei, dá, dá sim. Ele fez. E realmente ficou muito bom, gente. Muito bom mesmo no mini índice. Ele está... Ele bateu meta todos os dias. O Carlos, que é o programador, está deixando ele rodar na conta real já. E ele está fazendo um dinheirinho. Mandou uns prints para mim de 400 reais. Acho que em 3 dias deixou ele rodando na conta real. Ele está indo muito bem. E... Se você quer ter um robozinho desse para o Profit, eu tenho ele de graça, lá, gratuito. Vendo o card aqui em cima. E está lá fazendo sucesso, gente. Até, inclusive, esses dias eu soltei um de... Ele rodando em 20 segundos. Eu vou deixar... O card que eu vou deixar aqui, né? Aí em cima aí. Vai ser mostrando para vocês... Deixa eu ver se eu apontei direito. É, assim mesmo. Estou acostumando com esse negócio de câmera ainda. Então, o card que eu deixei aí em cima aí vai ser para mostrar para vocês ele no 20 segundos. Muito bom. Mas lá eu já faço um apanhadão. Deixo uns cardzinhos também mostrando nos tempos gráficos diferentes lá também. Beleza? Assiste lá. Agora, aqui do MetaTrader 5, eu vou colocar uma condiçãozinha. Uma condição. Uma condição, né? Não, são várias não. Uma só. Esse robô vai ser exclusivo para você operar ele na Zero Market. Beleza? Aqui ele está na conta da Ricodemo, né? Que eu estou testando na Ricodemo. Mas ele está... É que está no meu notebook. Meu notebook não está aqui. Meu notebook está lá na mala, que eu cheguei de viagem agora. E... Ele está rodando no meu notebook, né? Agora não, ele está desligado. Mas ele está rodando no meu notebook. E ele está rodando muito bem no... Lá na Zero Market não é mini índice. Lá chama IBOV. Inclusive, tem uma pessoa que falou na pesquisa lá que não estava achando nem o mini índice, nem o mini dólar dentro da Zero Market. Mas é. O mini índice é o IBOV. IBOV mesmo. Se escreve é IBOV. Igual a gente conhece aqui no Brasil. E o mini dólar lá é o USDBRL. Eu vou deixar escrito aí na tela para vocês... Não se perder, tá bom? IBOV e... O IBOV seria o mini índice, né? E o USDBRL. O USDBRL é o nosso mini dólar. Se você estiver usando uma conta super zero, é USDBRL.R. Beleza? Que é aquela conta com um spread bem pequenininhozinho. Lá que a gente tem na Zero Market. Beleza? Então, a condição vai ser que vocês tenham a conta aberta na Zero Market. É igual o robô retração. Só que esse robô, por ele ser mais complexo, mais... Eu digo para vocês que é mais... O robô retração é muito bom. Se você não viu o robô retração também, tem o card no vídeo aqui em cima. Assiste lá para você ganhar também. Já ganha também. Ganha os dois, né? Se é cliente da Zero Market com link... Com a conta, né? Aliás, aberta através do meu link. Já vai ter direito aos dois robôs. Vai ser de graça, viu gente? Robô de graça. Não vou vender para vocês. O arqueiro calango. Só que ele vai ser vinculado à conta da Zero Market. E vocês vão operar exclusivamente com ele pela Zero Market. Aí, se você quiser colocar ele para operar na B3 mesmo. Aqui na conta da Rico. Da XP. Que, se não me engano, tem MetaTrader 5. Aí, a gente vai cobrar uma tarifinha. Beleza? Porque o que está acontecendo? A gente está dando robô para o pessoal da Zero Market. O pessoal não opera pela Zero Market. Eu quero que vocês conheçam a Zero Market. Vocês operem em Forex. Vocês vão ganhar em dólar. Vocês vão operar o Ibov e o Mini Dólar daqui do Brasil. E vão ganhar em dólar. É melhor. E ajuda a nossa parceria aqui, né? A gente merece também. Beleza, gente? Então, é só isso. Não lancei ainda. Isso aqui é só um chamadinho. Abre a conta da Zero Market. Excelente corretora. Vocês conhecem ela. Já tenho falado bastante dela aqui. Uma corretora que ela é regulamentada lá na Austrália. A sede dela fica lá em Sydney. Eles são fiscalizados lá pela ASIC. ASIC, se não me engano. O código do órgão fiscalizador. Como se fosse a CVM aqui do Brasil, né? Então, é super seguro. Então, vocês podem operar por eles. Então, vão abrindo a conta na Zero Market. A corretora segura. Vocês vão ter uma excelente corretora. A gente fez uma pesquisa esse dia. Está todo mundo muito contente. Todo mundo indica para os amigos. Todo mundo está satisfeito com o atendimento. Tem algumas... Não é bem crítica, né? Alguns... Como fala? Algumas sugestões, né? Para a Zero Market ter conta Sente. Para lançar logo o aplicativo. Já logo vai lançar o aplicativo para celular. E a conta Sente, eles estão estudando lá, né? Eu já até falei para a minha gerente. Falei lá da conta que o pessoal está querendo bastante uma conta Sente. Inclusive eu. Eu gosto de conta Sente para a gente testar robôs em ambiente real. Aí a gente acaba tendo que usar outras corretoras, né? Porque na Zero Market, infelizmente, não tem ainda. Logo, logo eles implementam. A gente começa a pedir, pedir, pedir. Eles implementam. Porque é muito bom para a gente testar robô. Porque você põe que nem 5 dólares, né? Vai virar 50 dólares. Então, ou põe 50 dólares e vai virar 5 mil dólares. Então, para testar robô é uma maravilha. E ele acompanha o spread, acompanha a volatilidade. É bem melhor do que uma conta demo para a gente fazer testes, né? E para quem tem pouquinho dinheiro também é bom para aprender, para telinar. É muito bom a conta Sente. Então, mas já vai abrindo, né? Eu acho que logo, logo, logo em breve. Talvez no dia que você estiver assistindo esse vídeo até tenha a conta Sente na Zero Market. Mas já vai abrindo a conta para você garantir o arqueiro calango. Gente, esse aqui só vai ser entregue para quem tiver a conta aberta através do meu link. O link está na descrição e também no primeiro comentário. Já vai abrindo sua conta. E tem que ter um depósito de, no mínimo, 50 dólares lá. Eu não vou mandar robô para quem tiver menos que isso, não. Porque não faz sentido, né? E o robô, como vai estar vinculado à sua conta, você não vai poder operar com ele em outras corretoras. Muita gente pegou o robô retração e nem operou na Zero Market. Não vou dizer sacanagem, né? Cada um tem a liberdade de fazer. Mas a gente está vinculando o robô. E agora o calango, não. Ele vai ser exclusivo para operar na Zero Market, beleza? Vai abrindo a continha. É de graça, gente. Vai ter uma excelente corretora com spread baixinho. Não custa nada. E vai ganhar o robô calango, que está indo mó bem. Não tem porquê não abrir, né? Beleza? Então o recado do vídeo era esse. Já dá para ser rápido mesmo. Vamos abrindo a continha para poder... Assim, eu acho que a semana que vem... Deixa eu testar ele mais uns 10 dias aí. Eu não quero... Ele está 90% já aprovado. Mas eu gosto de deixar ele bem afinadinho mesmo para poder entregar uma coisa boa para vocês. Tá bom? Acho que daqui uns 10 dias aí... Não sei a data que vocês estão vendo. De repente ele já está até pronto. Aí eu já faço o lançamento para vocês... Já deixo o formulário lá pronto para vocês poderem pedir o robôzinho. Tá bom, gente? Bom, obrigado. Gente, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá essa forcinha para mim. Ativa o sininho para receber as notificações. E deixa o like, ó. Like cheiroso para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Obrigado. Abre a continha lá. Abre a continha na Zero Market. Vai se preparando. A gente está preparando também um sorteio. Não sei se de repente na época que você estiver vendo o vídeo já passou. Mas nós estamos aqui em março de 2024. Março não, desculpa. Em abril de 2024. E a gente vai fazer um sorteio de um smartphone logo, muito em breve. Para quem abriu a conta na Zero Market através do meu link. Tá bom? Além de vocês ganharem o robô-retração. Ganharem o robô-calango agora. E ainda vai participar do sorteio. Beleza? Vai ser legal. Vai ser legal. Vamos abrindo a conta aí. A corretora está só crescendo. É uma das corretoras que mais crescem no mundo. Então façam parte desse time. É legal. Tá bom? Gente, brigadão. Brigadão mesmo. A gente vai se falando aí nos próximos vídeos. Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos.